Valeu a todos os membros do canal, vocês são insanamente incêndios, meu irmão. Salve, seres humanos. Hoje eu tô aqui jogando um badgerzinho usando o Mushi e vou falar porquê eu parei de usar o Bad Lion. Pra quem não sabe, agora eu tô usando o Lunar. Olha aí, ó, insanamente incêndios, oh my god. Eu nem habilitei muita coisa do Lunar, só tá de pouco zoom. O Perspective Mod, e acabou. Bom, pra começar o Bad Lion tava me incomodando muito, era as atualizações dele. Porque quase todo dia atualizava e quando eu entrava no jogo só ficava mais lagado, não mudava nada. Eu lembro uma vez que o Bad Lion atualizou e meu Perspective Mod ficou bugado durante duas semanas, eu não consegui usar. Ui, meu irmãozinho, Charlie Brown Jr, matei. Quebra a cama, tranquilo, deixa eu roubar os Zylons. Rouba tudo, rouba tudo. Não, não é ferrando. A textura que eu tô usando é essa daqui também, ó, pra quem quiser. É ZRP 2.0.zip. Uou. E também eu tô bem ruimzinho no Bad Wars, hein, faz tempo que eu não jogo Bad Wars. Ultimamente eu tô jogando mais HG. E o carinha já tá vindo pra mim. Se eu fingir que eu tô protegendo a cama, eu acho que ele vai vir seco, quer ver? Ou não, o cara subiu lá em cima, tá vindo. Cai no Void, Cai no Void. Let's go. O segundo motivo que tava me incomodando muito do Bad Lion é que ele demorava muito pra abrir. Tipo, demorava uns 5 minutos só pra abrir. Meu irmãozinho, Charlie Brown. Eu acho que esse cara eu mato ainda, confia. É... Meu amigo! Aí não tem muito o que eu fazer, não. Tem um carinha aqui do lado já. O ruim é que ele tá forte, né? Eu tô sem armadura, sem espada. Sem vida. Meu irmão. Deixa eu tentar fazer um negócio meio duvidoso aqui, ó. Vai, cara, vem. Acontece, né? Acontece. Eu sei muito bem porque vocês já viram morrendo assim umas 4 vezes. Na real, até mais. Continua ruxando aqui no laranja. Eu espero que ele não tenha outra Fireball. Mano, porque eu acho que não. Meu jogo ficou mais escuro? Ou é impressão minha? Sei lá, hein, esquisito. Ah, o cara tá subindo. Ah! É... Eu esqueci de habilitar o TNT Time. Deixa eu habilitar aqui rapidão. TNT. Pião. Eu tô com medo desse amarelo. O cara tá muito quieto. Ninguém viu ele até agora. Nossa. Aí a sorte tá ao meu favor. Começando a segunda partidinha. Tô aqui no mapa coast. E o terceiro motivo do porquê eu não tô usando o Bad Lion, eu acho que eu não falei ainda, é que eu não tava mais conseguindo mais jogar. Meu jogo tava travando muito. Tipo, toda hora travava. GG derrubei o cara. Eu não sei explicar muito bem do jeito que o meu jogo travava. Meio que eu tava tirando um PVP com o carinha assim normal e lagava por um segundo. Lagava e voltava. Dei de novo. Lagava e voltava. Isso tava muito ruim, meu amigo. Aí eu baixei o Lunar pra ver se isso parava. E parou. E até não arrumarem isso no Bad Lion, eu vou ficar usando o Lunar. Quem sabe um dia volte, porque ainda eu gosto muito do Bad Lion. Tipo, acho que todos os vídeos do meu canal, eu usei Bad Lion. Mano, duzentos e poucos vídeos só usando o Bad Lion. Bizarro. Comprar poção de velocidade, uma de super pulo. Meu amigo Charlie Brown, que isso? O cara fez a proteção rosada. Sai daqui, carinha. Sai daqui. Tomar super pulo agora? E vou tentar fazer a estratégia, né? Mas... Não sei não. Uhul! Mano, o cara tomou muito cabelo. Ele tava meio lagado também, né? Deu conseguir irritar ele mais do que deveria. E agora só falta um guri, que o nome dele é Sou o Capim. Gostei. Aonde você está, Sou o Capim? Tá aqui na frente. Eu ainda tô com a minha super pulo? Mano... Ah, e vai acabar logo, logo. Infelizmente. Faribol? Ui, quebrei a cama. Espero que eu não caia no Void. Mano, eu ainda tô com super pulo. O cachorro tá latindo. Ah! É... É, tá bom, né? GG. Terceira partidinha. Tô aqui no mapa majestoso. De novo, né? Só que dessa vez eu vou ganhar a partida. Confia. O carinha já tá vindo pra mim? Ué? Ah, tá bom. Por isso que eu falo. Perspective Mod é um negócio muito roubado. Tá maluco? Se o carinha tivesse esse Perspective Mod, eu acho que eu que tava morto. E não tem ninguém aqui, né? É, o carinha tá ali. O nome dele é Fallen alguma coisa. Não? Morra Fallen, por favor. Nove de vida. GG. Comprar mais bloco, uma TNT. Até agora eu não usei a TNT, né? Eu ativei o timer e não usei. Deixa eu ver como é que tá o timer agora. Aí, ó. Agora sim. Tranquilo. Igualzinho do Bad Lion. Mesma coisa. Também não tem muito o que ficar diferente de um timer da TNT, né? Só ter o tempo em cima. Meu amigo Charlie Brown, o cara subiu muito. Não. Eita, penga. Ah, perdi minha caminha. Já tava feliz que eu tava matando todo mundo. Mas faz parte. E o carinha também tá sem cama. Chegou o momento do PVP final. Oh my God. Na verdade, ainda não, né? Que eu nem achei o carinha. Agora achei. Meu amigo Charlie Brown. Pera aí. Comi a maçã logo. Mano, que medo. Vai, cara. Pula. Confia. Eu tô de shift aqui, mas não sei não. Eu queria que o cara viesse PVP logo. Eu acho que ele vai acabar tentando pegar a esmeralda. Eu não vou deixar, não. Não. Ah. Tá com a espada encantada. Meu irmão. Sai, sai, sai. Não, carinha. Que isso? Tá jogando Fortnite aqui. É Minecraft. Meu irmão, o cara tá correndo muito. É a fuga. A fuga é inexplicável. Colocar bloco também. Mano, o cara tá vivo. O que é isso, fi? Como o cara tá vivo até agora? Mano, porque é difícil jogar com um cara assim. O cara é maluco. Você coloca no bloco e tá nem aí pra nada. Já sei, ó. Já sei. Vai, cara. Vai pra lá. Confia. Agora. Let's go, meu irmão. Tá maluco, fi? O cara é Fortnite player. GG. Quarta partidinha agora. Tô aqui nesse mapa novo, que é o Sorcerer. Sei lá. Mapa novo, entre aspas, também, né? Faz um tempinho que adicionaram. Let's go. Eita, pinga. Fiquei susto. Toma. Eu vou tentar pegar bastante kill que nem eu fiz na partida passada. Olha isso. O carinha não me viu ainda. Fire roll. Corre não, carinha. Corre não. Não vai colocar bloco. Ui, caramba. Agora eu que vou morrer. Peraí. Comi a maçãzinha. E ele vai correr, eu acho. Vai nada, fi. Mano, o cara é bom. Os caras hoje em dia tá jogando... Os caras tão muito estrategistas. Sai fora. Não pode isso daí, não. Hum, se ele tiver uma Fireball, vai ferrar, hein? Vai ferrar um pouquinho. Não. Mano. Morreu. Morreu. Ah, tá chegando outro ainda. Ah, eu matei. Mano. Aí, derrubou no Void. Tem o Yellow Man aqui agora, só que ele tá muito mais forte que eu. Eu sei que eu tô com a espada de ferro. Mano, o cara caiu, caiu nada. Não, na real ele caiu, só que não caiu no Void. Mano. Agora caiu no Void. Let's go. Não entendi. Foi nada que aconteceu aqui no meio. Tá maluco. Só quero quebrar a cama dele. Se eu quebrar a cama, tá bom. Se eu quebrar, é GG. Quebrei. É o Sprite, Fih. Pega. Imagina se fosse mesmo. Não. Mano, perca esse mapa, é muito reto, né? É bom pros caras correm. Não tinha percebido isso até agora. Onze de vida. Tentar cortar caminho aqui, ó. Nossa, deu muito certo, meu amigo. E já tem outro aqui na frente. Eita, Penga, Fih. Que isso, carinha? Não. Ah, matei. Queria derrubar no Void primeiro, mas tudo bem. Deixa eu guardar tudo, tudo no baú. Ah, guardei até a espada. Hum, me ferrei. Não me ferrei, não. Toma. Ah, ganhei. Era o último. Pra ser uma partidinha, tô aqui no mapa ghost. Mano? Hã? Mano, como o cara foi pro meio, deve tá cheatado, eu acho. Meu amigo Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown, o que que é isso? Deixa eu proteger minha cama, né? Só por precaução. Porque por enquanto o cara tá cheatado, mas não tá tanto. Quando o cara ativar o Rish, antes que knockback aí sim, eu tô lascado. Ah, né, ferrando. Não, não, não. Nossa, ativou o Rish e ferrou. Matei ainda. Mano, rapidão. Pô, isso daqui mesmo. Eu quero apenas quebrar a cama dele. Salvamos, salvamos. Quebrei. Caramba, matei ainda. Mano do céu. Fireballzinha, picareta, uma armadura também. Tem um cara ali, será? Vermelho. É, pior que tem. Mano, é a chance, hein? É a hora. Eu acho que o cara não tá na ilha. Dei sorte. Se o cara tivesse aqui, ia complicar um pouquinho. E também tem um cara do lado. Hã? Mano? O vermelho tá aqui do lado, como assim? Duas esmeraldas. Mano, eu vou acabar comprando super pulo? Na real eu não vou não, vou pegar aquelas de lá e vou comprar enderpeel. Um Bad War sem enderpeel na Guerra King. É, só faltou ter as esmeraldas aqui, né? Mano, o cara caiu. Do nada. Sem ninguém atrapalhando. Quebra a cama dele logo. Eita, pega. Opa, espada. Rapidão, rapidão. Agora sim, só bora. Morreu. Eu vou acabar pegando a speed mesmo, fazer o quê? E uma Fireball. E só falta o último carinha. O que tá aqui na frente, mano? Os caras estão aparecendo na minha frente do nada. Morreu. Cadê a cama dele? Ali. Hum, só bora. Ui, que medo. Corre não, carinha. Corre não. Eu acho que eu acabo matando que eu tô muito na vantagem. É, GG. E aí, G1, 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 G1. E aí, G1, 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 G1.